Olá você! Vamos estudar um pouco de história em conjunto também com a literatura, com a literatura interdisciplinar. Hoje vamos trabalhar uma das principais características do renascimento cultural, o humanismo, e eu vou usar como referência o livro desse historiador que nos deixou há pouco tempo, O Renascimento, da coleção Discutindo a História, livro do professor Nicolau Sevichenko, que trabalhou durante muito tempo nas universidades aqui em São Paulo. Vou também usar como apoio, não como principal referência, o livro didático do professor Gilberto Cotrim, História para o Ensino Médio, História Geral e História do Brasil, o tema, sobretudo, do renascimento cultural. Faremos uma viagem por essa época do conhecimento, sobretudo século 14, séculos 15, séculos 16, e no final de nossa aula, como é de praxe em nosso canal, vamos fazer uma questão do Enem em cima de um texto do professor Nicolau Sevichenko. Vamos, então, ao nosso Canva e à nossa aula de hoje. Aí está a nossa tela inicial. Os humanistas dentro do contexto do renascimento cultural. E aí eu trago para vocês aqui quatro grandes nomes. Repare que, um estudante atencioso, não há mulheres e não há porquê, nesse momento da história, no mundo ocidental, as mulheres não tinham esta primazia, essa autonomia. Não é que não pudessem ser grandes intelectuais, mas não havia espaço para a difusão do pensamento das mulheres nesse momento da história. Isso vai ser conquistado ao longo do tempo e nós teremos oportunidade aqui de ver grandes pensadoras. Mas hoje vamos trabalhar com esses homens aí. No Renascimento, eu trouxe quatro grandes humanistas. O senhor Francisco Petrarca, um grande literato italiano que viveu no século XIV. Ele é o responsável por sonetos escritos em 14 versos. Ele foi parte do clero em 1330. ele entrou para o clero católico. Ele é autor de cancioneiro e o triunfo. É um grande nome do renascimento. É ele que se atribui à ideia de que a Idade Média é a Idade das Trevas. Ele, como um grande amante da renovação do entendimento dos estudos das universidades, ele valoriza o conhecimento clássico greco-romano. E ele vai meio que desprezar o pensamento medieval. Então, a ideia de que a Idade Média é a Idade das Trevas se atribui em grande parte a Francisco Petrarca. Nós hoje, claro, sabemos que toda época, todo momento histórico produz cultura. E aí, é claro, entendemos que Petrarca, querendo valorizar, supervalorizar o seu momento, acabou desprezando o que lhe veio anteriormente. Ao seu lado, temos Giovanni Boccaccio, outro é, aspas, italiano, até porque a Itália não estava ainda unificada. E Boccaccio era amigo, inclusive, pessoal de Petrarca. A Giovanni Boccaccio, nós podemos lembrar o seguinte, ele era um grandissíssimo especialista em Dante Alighieri. Esse Dante que você pensou, aquele que escreveu como seria o inferno, né, na Divina Comédia. Ele que vai pensar como seria o céu, como seria o purgatório, como seria o inferno. Isso será discutido por nós aqui no canal muito em breve. Bom, como um grande especialista de Dante, Giovanni Boccaccio também é um homem que vai fazer as críticas à sua época. Ele escreveu o Decameron, uma obra literária bastante interessante, como disse, uma crítica à sua época. Posteriormente, em 1971, o cineasta italiano, Pier Paolo Pasolini, fez um filmaço chamado Decameron, que vai mostrar ali as críticas do Giovanni Boccaccio ao mundo e à sociedade em que ele vivia. Então, fica aqui a dica, Petrarca e seu amigo Boccaccio, esses homens do humanismo do século XIV. No século XV, já chegando ao XVI, temos o grande Erasmo de Roterdã. Esse aqui, já do Renascimento, fora da Itália, é um, aspas, holandês, um homem dos Países Baixos. Erasmo de Roterdã é um grande valorizador do conhecimento dos clássicos, como eram os humanistas. Ele vai falar muito da autonomia do homem em relação ao seu pensamento, autonomia em relação à religião. Ele é escritor, ele é um literato, portanto, ele também é um filósofo, estudioso de Santo Agostinho. Vai escrever O Elogio da Loucura, onde ele faz uma apologia, um elogio, a Thomas Moros. Esse Thomas Moros que escreveu A Utopia, que também será citado aqui, mais adiante, e é mais um dos grandes humanistas. E aí, no final, temos Michel de Montaigne, esse filósofo, escritor, pensador francês do século XVI. Michel de Montaigne é um grande cético aí, no momento em que a filosofia estava ali, digamos, dividida entre pensadores racionalistas e empiristas. O Michel de Montaigne é meio, digamos assim, uma folha solta. É um pensador cético, que duvida. Ele vai escrever os seus ensaios e ele vai colocar em questão o fato do eurocentrismo. Será que o europeu é realmente melhor do que os outros? Mas valorizando a individualidade não só dele, mas também dos outros homens. Michel de Montaigne será, impreterivelmente, objeto de uma aula específica somente para que falemos de Montaigne aqui em nosso canal. Bom, depois desse passeio por alguns dos humanistas, vamos adiante em nossa videoaula. Não podemos não falar disso. O que é ser um humanista no renascimento cultural? Segundo o nosso autor Gilberto Cotrim, obra básica, mas rica para trabalhar a história da humanidade, o humanismo, em vez de pensar o mundo centrado, centralizado na transcendência e em Deus, que é o mundo medieval teocêntrico, que coloca Deus no centro de tudo, ele vai mudar a perspectiva e vai entender que é preciso construir um mundo centrado no homem. Daí, humanismo. Vai dizer William Shakespeare, que maravilha é o homem, tão sábio no pensar, tão eficaz no agir e na prática, que eu quase poderia confundi-lo com Deus. O homem é a criação mais perfeita de Deus, vai dizer William Shakespeare, que nós podemos perfeitamente colocar aqui no nosso hall dos humanistas. Então, a visão agora é a antropocêntrica. Coloca o homem antropos, do grego, no centro desse pensamento do homem moderno, que vai desenvolver, claro, uma cultura humanista. Fiz aí, de propósito, coloquei para vocês, o homem vitruviano de Leonardo da Vinci, que é o desenho mostrando a perfeição no corpo humano, desse esplendor que é o homem, essa criação de Deus, repito, mais perfeita. E aí, é uma obra de 1490, uma ilustração que é o ícone, que é a imagem do homem do renascimento. E Vitruvio também nos remete à Roma Antiga. O que significa, então, ser, no contexto do renascimento, um humanista? O termo se difundiu, se espalhou no século XV, mas retoma ao século XIV. Vimos aqui Francisco Petrarca, Giovanni Mocássio, e etc. E os indivíduos que vinham se esforçando para modificar o padrão dos estudos ministrados nas universidades. As universidades, criadas pela Igreja Católica, no mundo da Baixa Idade Média, serão agora objeto dessa transformação dos pensadores humanistas. Então, começa numa mudança, numa transformação dos estudos, da maneira da construção do conhecimento do homem. Os humanistas e sua nova visão de mundo. Agora, eu coloco aí para vocês a criação de Adão, obra do brilhante Michelangelo Buanarotti, onde ele mostra aqui para a gente Deus. Olha aqui a razão do homem, aqui o crânio. Aqui é o crânio. Depois, um médico, mais à frente, estudou e entendeu aqui o crânio humano. Todos esses grandes estudiosos, artistas, pensadores, filósofos, literatos, todos eles também estudavam o homem. Muitos deles faziam, inclusive, dissecação de cadáveres. Bom, e aí ele vai fazer a criação do homem, Deus, criando aqui o homem, criando Adão. Nenhum desses pensadores, é bom que se pense isso, se entenda isso, é ateu, mas eles questionam o pensamento tradicional da igreja. Bom, nas universidades medievais, a formação intelectual e profissional eram dominadas pela cultura da igreja e voltados às três carreiras tradicionais, o direito, a medicina e, a matéria mais importante do mundo medieval, a teologia, estudar as coisas de Deus. O movimento humanista visa atualizar e revitalizar os estudos tradicionais. Esse é um tópico fundamental para o humanista. O humanista é, por definição, eles eram, por definição, homens empenhados nessa reforma educacional. O que eles vão chamar, vai chamar Petrarca de Estudia Humanitatis, estudos humanos, que incluíam agora a poesia, a filosofia, a história, a matemática e a eloquência. É agora uma visão de mundo que se quer mais é rica do ponto de vista do conhecimento e mais livre também. O homem medieval focava, basicamente, no trívio, que era a introdução à gramática, à lógica e à retórica. E, depois, os altos estudos, o quadrívion, com a música, a geometria, a aritmética e a física. O homem não nega o estudo, por exemplo, do grego e o latim, tão ricos para a igreja, mas eles querem se fundamentar no grego e latim do mundo clássico, não um que teria sido, diriam eles, corrompido, de certo modo, pelos estudos e pela formação da igreja. O estúdia humanitatis era, ademais, indissociável à aprendizagem das línguas clássicas, como falei para vocês, o grego e o latim. O árabe será valorizado, o hebraico, o aramaico também não serão escanteados. Os estudantes eram conduzidos a compreender os clássicos, o que era, evidentemente, uma tentativa de abolir a tradição intelectual medieval, buscando uma raiz da cultura clássica ali no mundo ainda pagão. Então, atenção, isso é muito importante. Os humanistas e o próprio Petrarca, insisto nele, vai dizer isso, não querem reproduzir o mundo clássico greco-romano. Não dá, isso é impossível, mas eles vão buscar inspiração na cultura clássica greco-romana. É bom que se compreenda isso. Isso é uma das características do pensamento humanista que a gente vai ver aqui agora. Eles entendem, portanto, que essa forma clássica é mais perfeita, ela é mais desenvolvida lá no seio do paganismo. É se inspirar no que é clássico para viver o seu mundo. Atenção, nenhum desses humanistas é ateu. Eles até podem questionar a religiosidade, mas nenhum deles é de fato ateu. Bom, todavia, os humanistas, como eu digo aqui, não eram ateus. Queriam retomar o que era útil, o que era interessante, o que era digno de ser revisto dentro do paganismo. Eram todos cristãos, veremos aqui, por exemplo, Galileu Galilei era católico e muito. René Descartes é católico. John Locke é um protestante. Eles não são ateus. Eram todos cristãos e tentam repensar, reinterpretar o evangelho à luz da experiência e dos valores da antiguidade. Exaltam o indivíduo quando, por exemplo, Michelangelo Bonarotti faz a Pietá, esculpe magistralmente a Pietá, ele vai colocar escrito nela, Michelangelo Bonarotti fez isso. Se você tiver a oportunidade de visitar o Vaticano, quando você entrar na Basílica de São Pedro, olhando à sua direita, você vai dar de frente ali com a Pietá de Michelangelo. ou, olhando o teto da Capela Cistina, você vai ver também a obra esplendorosa de Michelangelo e ele vai colocar a sua assinatura na obra. O homem medieval não coloca assinatura na obra de arte, porque a obra não é dele, a obra é da coletividade. No Renascimento Humanista, a obra é do indivíduo. O individualismo é outra característica rica e marcante do homem do Renascimento. Aqui está a exaltação do indivíduo, a sua vontade, a sua capacidade de ação, sua liberdade. Isso vai entrar em conflito, claro, com os valores da igreja medieval, que seriam a piedade, a mansidão e a disciplina. Agora não. É a busca da autonomia, de quanto o homem é capaz de fazer, cada um inclusive na sua individualidade. Petrarca, em seus mais profundos estudos, ele, um grande representante desse humanismo, enfatiza a busca da inspiração, dos atos, das crenças, realizações do homem europeu. Pensemos aqui, por exemplo, o grande escritor português Luiz de Camões. nos seus Lusíadas. É uma ode a valorização dos feitos humanos, das grandes valorizações dos portugueses, da grande obra empreendedora de Vasco da Gama. Vasco da Gama, claro, continuamos juntos, na saúde, na alegria, no sofrimento ou não. Na grande viagem de Vasco da Gama às índias, a epopeia, a grande aventura de Vasco da Gama, que podemos fazer uma conexão com a grande ação de Ulisses, ou de Odisseus, da Odisseia que se atribui a Homero. É o feito humano do homem moderno e do homem do mundo antigo. Para Petrarca, o latim clássico deveria tomar o espaço que foi utilizado pelo latim da Igreja. vamos seguindo. Bom, é claro que esses homens, mexendo tanto com o seu mundo, também sofreram perseguições. A individualidade, a originalidade desses pensadores não era algo tão seguro também para suas vidas. Era comum que eles sofressem riscos e perseguições. Era comum que eles mudassem de habitação. A Holanda, no mundo moderno, era um dos lugares mais aceitáveis para você pensar diferente. A Suíça e a Espanha, por exemplo, não eram lugares tão saudáveis para quem pensasse muito diferente. Então, eles fugiam de perseguições de instituições, de uma família, família Médici, por exemplo, pode ser, que financiava, mas também poderia perseguir, ou de um príncipe. Mesmo assim, esses homens não se curvavam à condição de serem meros instrumentos pensantes de seus senhores. O clima poderia ser de insegurança. Vou mostrar para vocês aqui uma lista desses homens que, como eles eram perseguidos, uma lista incompleta, diga-se de passagem. Seus livros, suas ideias, eles trocavam a hospitalidade, o acolhimento de um para com o outro, dos seus pupilos, dos seus educandos, dos seus formandos, criavam uma rede de segurança entre eles para que pudessem sobreviver no ambiente que lhes era, mais ou menos, dependendo da situação de cada um deles, hostil. Vejamos aqui essa listinha que eu preparei para vocês. Nicolau Maquiavel, todos aqui são humanistas, tá bom? Nicolau Maquiavel, que viveu na segunda metade do século XV e primeira metade do século XVI. Maquiavel foi exilado nos seus desentendimentos com os Bédici. Teve problema, caiu em desgraça e depois tentou recuperar parte do seu prestígio. Dante Alighieri, que lhe é anterior, um homem que nasceu no século XIII, também viveu problemas políticos em relação às coisas locais e pessoais em relação à sua vida. Miguel Cervé teve um triste fim. Ele foi queimado na Inquisição Protestante da Suíça de João Calvino. Ele teve problemas sérios com os calvinistas, defendendo sua ciência, um grande pensador, um homem da medicina, acabou sendo morto, queimado, vivo na Inquisição calvinista. Para os puritistas, tanos calvinistas da Suíça, que o nome dado a eles na Suíça é Huguenotes, ele, todos deveriam ter o nome da Bíblia. Então, Miguel. Miguel poderia, porque Miguel é o nome, por exemplo, de um arcanjo. Então, ele poderia ter o nome Miguel. Mas se o seu nome não é o nome bíblico, não poderia ser assim na Suíça calvinista. Tomás Moros é outro que foi executado. ele, sendo católico, não querendo se converter à nova religião criada na Inglaterra de Henrique VIII, o anglicanismo, acabou também sendo decapitado, perdeu a sua vida na reforma protestante da Inglaterra. Giordano Bruno foi queimado na fogueira, um grande astrônomo italiano, aqui perseguido e morto na Inquisição Católica. Enquanto, Erasmo de Roterdã também foi exilado porque teve divergências em relação a questões religiosas. Ele também era um grande pregador, um grande pensador que dizia e defendia a autonomia dos homens. E aí, vai ter problemas. Por exemplo, Erasmo de Roterdã briga com, embora tivesse admiração de Martinho Lutero, ele rejeita a ideia de Lutero do destino do homem. Lutero não admite o livre-arbítrio e sim a ideia do destino. Uma questão que Erasmo de Roterdã e os humanistas não concordam com a ideia do destino, mas sim na autonomia, na capacidade de ação do indivíduo. Entre os humanistas também havia diversidades. Já que são homens tão individuais que valorizavam a especificidade e o saber de cada homem, portanto, eles vão defender também escolas diferentes. Vejamos aqui duas escolas apenas das muitas que existiam. Em Florença, no norte da Itália, predominou o platonismo. Olha a inspiração do mundo clássico greco-romano e suas consequências na história das artes e das ideias. Nicolau de Cusa é o primeiro grande precursor aqui, digamos, dessa escola, dessa academia florentina. Maurício Fitino, Pico della Mirandola, vale a pena estudar esse pensador também, esse artista, esse literato. Politiano Iluide Pulte, todo belo é uma manifestação do divino, então, uma visão mais platônica, não tão distante da igreja. A outra corrente é a de Pádua, a escola de Pádua, que vai ter uma tradição mais aristotélica. Essa vai buscar mais autonomia em relação à igreja, já que na República de Veneza, a igreja não tinha tanta ingerência quanto tinha, por exemplo, em Florença. Os estudos dessa escola eram voltados à medicina e aos fenômenos naturais, à pesquisa empírica, à experimentação, à ciência prática, desligado de preocupações mais teológicas. Seus maiores representantes foram Giacomo Zaberedia e Pietro Pomponati, Pomponazzi, também trabalharam na Universidade de Pádua simplesmente Nicolau Copérnico, o homem do heliocentrismo, Galileu Galilei, a quem dedicamos uma videoaula em nosso canal e William Harvey. Todos esses aí são grandes humanistas. E, como é praxe em nosso canal, vamos encerrar a nossa aula fazendo uma questão do Enem, é claro. Vamos lá. comandada por Nicolau Cevichenko. Enem 2021, a prova digital. Vamos ao texto. Sempre que se evoca o tema do Renascimento, a imagem que imediatamente nos vem à mente é a dos grandes artistas plásticos e de suas obras mais famosas, citamos aqui diversas delas, amplamente reproduzidas e difundidas até os nossos dias, como a Monalisa e a Última Ceia de Leonardo da Vinci, o Juízo Final, a Pietá e o Moisés de Michelangelo Bonarotti, assim como as inúmeras e suaves Madonas de Rafael Sanzio, que permanecem ainda como modelo mais frequente de representação da Mãe de Cristo. Como veremos, de fato, as artes plásticas acabaram se convertendo num centro de convergência de todas as principais tendências da cultura renascentista. Nicolau Cevichenko, O Renascimento, que foi o livro que nós usamos para a aula de hoje, Campinas, editora atual, 1988. Esse movimento cultural, inserido no processo de transição da modernidade europeia, caracterizou-se por quê? Pela o quê? Valorização da teoria geocêntrica. Vimos aqui nessa videoaula que, claro que não. Esse homem vai, em termos de astronomia, na revolução científica, valorizar a concepção heliocêntrica, colocar o Sol no centro do nosso sistema solar, e não o modelo geocêntrico de Ptolomeu ou mesmo de Aristóteles ou do livro da Bíblia, livro de Josué, capítulo 10. Não é. Aqui é uma visão heliocêntrica. Então, letra B, vamos lá, não é a letra A, evidentemente que não. Valorização da integração religiosa. Não, aqui a gente vê um questionamento de certos aspectos da religiosidade. Isso sim. É um questionamento desse homem moderno que quer agora autonomia. Não quer mais ser simplesmente aquele homem manso, piedoso e da disciplina religiosa. Letra C. Aliás, um dos elementos do homem moderno é o hedonismo, que não é a paixão pelos prazeres mundanos, que não é valorizado pela religiosidade do homem em qualquer tempo do cristianismo. Letra C. A afirmação dos princípios humanistas. Foi esse o tema da nossa aula de hoje. O homem moderno, como nos ensinou aqui Cevichenko e outros autores, buscam afirmar os princípios do homem, a valorização do homem como a criação mais completa e mais perfeita de Deus. A opção correta é justamente essa, a letra C. Letra D. Vamos agora fazer por desencargo de consciência, digamos assim. Legitimação das tradições aristocráticas. Não, esses homens estão mais próximos dos ideais burgueses e não dos aristocratas. E a última, incorporação, letra E, incorporação das representações góticas. O que é uma representação? O que é a arte gótica? A arte gótica é a arte característica da baixa idade média, que não é aqui o que a gente trabalhou. Pelo contrário, havia uma crítica à filosofia escolástica e à baixa idade média. E a arte gótica também vai sofrer algum tipo de crítica, evidentemente. Então, a opção correta é a letra C, a afirmação dos princípios humanistas. bom, queridos irmãos e irmãs, essa foi a nossa videoaula de hoje. Só para mostrar para vocês, nessa inspiração do mundo clássico greco-romano, hoje nós fizemos a videoaula com uma blusa grega, aqui ó, elas, né, Grécia, aqui em grego, e Creta, a maior ilha da Grécia é a ilha de Creta, onde você pode experimentar uma comida maravilhosa. em nosso canal fiz um short falando um pouco da comida grega, vou colocar aqui, inclusive, o link para quem quiser ver nas descrições dessa videoaula. Muito obrigado a todos e todas, deixe o seu like no meu vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva em Aprendendo a Filosofar, e na próxima sexta-feira, às 10 da manhã, teremos uma nova videoaula em nosso canal. Um grande abraço, paz e bem, tchau, tchau. Tchau, tchau.